Qual a crítica que os conservadores faziam e fazem aos direitos humanos defendidos na Revolução Francesa? Veja, eu estudei ao longo da minha vida como historiador a Revolução Francesa, nos seus vários aspectos, escrevi um livro sobre isso. E uma das coisas que eu estudei bastante nos meus textos, enfim, nas minhas produções, foi justamente os críticos da Revolução Francesa. Especialmente dois, que foram o irlandês Edmund Burke, do mundo britânico, e o Savoyano, José de Mestre, dois autores com os quais eu discordo, mas que eu acho fantásticos. Eu discordo desses autores, mas aprendo muito com eles. E eles, quais as críticas que eles têm à ideia de direitos humanos da Revolução Francesa? Muitas. Na verdade, na Revolução Francesa se usava pouco o termo direitos humanos, tá? Se usava mais termos como direitos naturais ou direitos do homem. O termo direitos humanos ganha mais força depois. Mas seja como for, eles têm muitas críticas. Eu não vou falar todas nesse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto. Eu vou falar uma, que é uma crítica bem interessante. A Revolução Francesa, ela recorre a abstrações como liberdade, igualdade. E por que a Revolução Francesa recorre a essas abstrações? Ora, para se opor justamente às tradições, aos costumes e aos privilégios. Então, o reino da França é um reino cheio de privilégios, isenções e diferenças. Para se opor a isso, a Revolução Francesa recorre a uma abstração, que é a ideia de igualdade. Para se opor e solapar as tradições, os costumes e os privilégios. Ora, os conservadores e também os reacionários justamente enxergam as tradições e os costumes como liberdades. Esse é o ponto. Eles enxergam essas tradições e costumes e privilégios locais como as verdadeiras liberdades, uma vez que seriam orgânicas, quer dizer, arraigadas na própria realidade histórica dessas populações. Então, Joseph de Maistre, ao criticar a Revolução Francesa, tem uma passagem do texto dele, o texto dele chamado Considerações sobre a Revolução na França, tem uma tradução maravilhosa desse texto, Considerações sobre a Revolução na França, feita por um amigo meu chamado José Miguel Nunes Soares. E lá nesse texto, há um momento que o Joseph de Maistre diz assim, ó, eu conheço ingleses, eu conheço franceses, eu conheço até persas, devido aos livros que eu li do Montesquieu. Porém, eu não conheço o ser humano, o homem. Quer dizer, a crítica que ele está fazendo é justamente essa. A Revolução Francesa traz essas abstrações que acabam esmagando as particularidades, as diferenças, as realidades históricas. O Burke tem uma passagem muito citada que ele fala, ó, esses revolucionários amam a humanidade, mas odeiam o seu semelhante. O que ele quer dizer com isso? Eles amam as abstrações, eles amam o ser humano ideal, mas eles odeiam o ser humano real. Eles às vezes matam fisicamente, eliminam, prendem o ser humano real em nome do ser humano ideal. Todo mundo conhece pessoas que são aquelas pessoas assim, que amam o ser humano, amam a humanidade, amam todos os oprimidos do planeta, mas tratam mal as pessoas que estão na sua frente. Porque é fácil amar o ser humano em abstrato, já que o ser humano abstrato não se opõe a você, não te contesta, não tem contradições. Mas é difícil amar o ser humano real, que está na sua frente, cheio de problemas, cheio de contradições. Então, a crítica aqui feita é a morte do real em nome da abstração. Veja, eu não sou conservador e nem concordo exatamente com a crítica dos dois. Porém, eu acho que é uma crítica com a qual nós temos muito a aprender. Queria que vocês dissessem aí nos comentários o que vocês acham disso, o que vocês pensam desses pontos. Estou bastante curioso para ler e saber.